E aí treinadores, beleza? Porque aqui, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Pokémon Cyphe E bora prosseguir nossa jornada Então bora lá mano, nesse episódio a gente vai partir pra Hoenn, beleza? Também já vai atrás do primeiro lendário que vai ser o Zapdos E assim, em seguida, já vamos atrás dos próximos também, beleza? Mas não nesse episódio, vou deixar um lendário pro episódio Porque senão né, vai ficar muito demorado, então bora lá conversar com o Brustor Buttons Pegar o Emerald Pass pra tá chegando em Hoenn Mas antes né, a gente tem que fazer uma coisa que é o que? Comprar Pokébolas, cara, porque no caso não tem Pokébolas Então qual é o melhor lugar pra comprar Pokébolas é em Pokémon League Por quê? Porque aqui já vai vindo outra bola e tudo mais, então Na verdade eu nem cheguei a vir em Pokémon League eu acho, acho que eu cheguei, sei lá, whatever Vamos comprar aqui então umas Ultra Balls né, tipo umas 55, tá bom? Por quê? Vou comprar bastante porque exatamente eu não tenho nenhum golpe que vai paralisar meus oponentes E é isso, é bem triste, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se não tem mesmo É, realmente eu não tenho nada que vai paralisar meus oponentes Então bora prosseguir aqui Vamos partir pra One Pie City Que é lá de onde a gente vai começar a caçar os lendários Mentira, a gente precisa ir pra Hoenn primeiro Se não me engano, o lendário da vez vai ser os hábitos Então bora ir atrás dele, cara, porque eu amo os hábitos muito de coração mesmo Ele é meu favorito das hábitos lendárias Tem que ter um favorito das hábitos lendárias É bem difícil de alguém não ter E provavelmente de vocês também é Se não for, mano, vocês estão sendo clubistas, cara Porque os hábitos são o melhor Pokémon, mano, sem dúvidas nenhuma Então vamos lá então atrás dele Passar aqui, mano, a Serena, véi Correndo aqui no jogo, é muito esquisito Espero que corriam nessa corrida dela Bora conversar então com o Canina aqui A gente vai chegar aqui na lore Me chamando de marmita já, né Cusona do caralho, sua puta Vou nem falar que Rai quase entrou em você no Delta of the Zold E tem uns carinha aqui pra batalhar Não, não vai batalhar comigo não Mas bora prosseguir A gente precisa ir lá pra... Esqueci, é É aqui pra Plutoburg Mas depois a gente vai precisar ir lá pra primeira cidade Que eu esqueci o nome Não é Fortry, não Fortry é outra E passou os hábitos ali, né Bem rápido, por quê? Porque eu sou trouxa e acelerei o jogo, mano Mas bora atrás lá de qualquer forma Vou tentar desviar os treinadores aqui Não garanto nada Vamos pegar um Big Mushroom Até porque depois na hora da volta Eu não vou conseguir desviar, né Cusão Então não vai jantar muito a merrada não Vamos lá Runzinho dele aqui Passar por trás de todos os treinadores E pegar mais um item aqui Que é uma Tiny Mushroom novamente É, véi É pra pegar Money Vamos lá então O Day Outlaw é aqui que a gente tinha que chegar E partir... Não, a gente tem que voltar pra baixo Voltando aqui Se não me engano vai ter uma ligação pra gente Mandando a gente voltar lá pra roda 103 Por quê? 103, né Essas pedras gigantes aí estão no caminho Infelizmente agora só usa no Fly pra passar aqui Seju... Caramba, vai Seju tá muito lindo aqui Vamos subir então Ah, Jesus Sobe, 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 sobe Vamos continuar subindo aqui Chegamos na roda 113 Ali está a Lore, né Trouxa, não vai pegar os ábuns Cara, se fosse assim Eu já tinha atacado no Master Ball, mano Eu não vou atacar Master Ball Porque, cara Os ábuns até pra salvar antes Então é bem tranquilão A questão é isso Mas, bora lá, né, mano Bora atrás do calendário O foquinho lindo aí Beleza Vamos lá então Vou dar um save aqui E já volto Beleza Dei um save state aqui Pra ver o que vai que dá E vamos lá então Tentar capturar meninos zápios Bora começar aqui E... Entramos em batalha contra ele Cara, level 50 Ele é do tipo elétrico voador E... Vamos ver o que a gente consegue aqui Deixa eu dar uns golpes Na hora pra se usar Vou começar com o Betão Se eu tiver golpes do tipo elétrico Não vou sofrer bastante assim, né E vamos mandar um bubble bean Só pra testar a força do negócio Foi muito, hein Foi mais do que eu pensei, cara Vou tentar um drain punch É, tá dando menos dano pelo menos, né Não tá dando o que eu queria Mas é menos dano agora Tá usando esse end power Beleza A vida chegou no vermelho Agora é só a gente tá flodando aqui Master Ball Não, Ultra Balls Bora lá, cara Flodar Ultra Balls Vem, outro lado batos Agora é só... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Finalmente pegou, cara. Só foi acelerar o jogo, mano. Eu tava com uma puta preguiça de esperar pegar essa merda. Aí na hora que eu decido acelerar o jogo, essa porra entra, velho. E aí se tá me animando os zap dos caras... Me anima para os zap dos... Vai ser xuxa, velho. Com dois A, velho. Por quê? Pra não dar direito o autorizar a xuxa. Ok. Marmita, blá, 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 blá. Agora a gente vai ter que perseguir para a proximidade que eu esqueci o nome. Rustboro. É lá mesmo, cara, que a gente tem que ir. Deixa eu ver. A gente tem que vir pra cá. É, Rustboro. Vamos lá. Vou falar pra Petalburgs. E vamos atrás do próximo lendário, cara. O episódio ficou muito curto. É melhor ir atrás do outro lendário mesmo. Vamos pegar mais Pokébolos aqui também, né? Porque vamos precisar, provavelmente. Eu ainda não sei exatamente se vai ser todas as aves lendárias ou se vai ser só Articuno e os Zapdos. Eu espero que também tenham Monters, mas eu acho bem difícil. Ok, vamos lá. Ah, deixa eu pegar já os itens que estão no meio do caminho, né? Vamos pegar aqui uma Raricand. Aqui no outro lado também tem um outro item esperando pela gente. Que a gente pega como? Ah, indo lá por cima, né? Deixa eu vir por aqui. Por aqui a gente vai pegar ele. Espero que isso seja mais um item. É, não vai ser não. Bora pegar Rock Helmet, cara. Pro final do jogo, vai se lascar, cara. Provavelmente não deve ter item escondido aqui, então vamos vazar. É bem difícil. Até agora eu não achei nenhum item escondido no jogo. Deve ser, porque você também não usou, né? Porque é a merda do Team Fighter. Porque também eu não recebi item fighter até agora, então nem, meu filho. Não dá porque não recebi a porra, né? Vamos tentar desviar de todos os treinadores que estão aqui. Porque eu não quero batalhar não, mano. Pelo amor de Deus. Agora vim pra cá, né? Tem como pegar mais itens aqui. Vamos pegar uma Ultra Ball. Vai ser de grande ajuda, espero eu. Potion. Beleza. Vamos vim aqui pra esquerda, então. Uma filha da polha pro outro lado. Obrigado, agradeço. Jesus agradece também, né? Contamos aqui o Suello. Não vou usar Repel nem nada. Não tem necessidade. E também recomendo estar usando um Pokémon tipo Terra contra os Ápros, véi. Me ajudou bastante, né? Eu ainda não vi o moveset dele, mas daqui a pouco eu vou ver. Ajudou bastante, né? Porque aí ele não dá dano em você com os Goblins Tipo Elétrico. E ele tinha 100 Power, né? Eu só vi ele usando a 100 Power. E a 100 Power não vai dar tanto dano assim, por ser tipo pedra. Ok, ok. Esse cara eu não sei se batalha com a gente, mas... Eu tô sem o Cut também, né? A gente não tem muita coisa, não. Então, Rota 104. Aqui pra frente vai ter item. Não me lembro que eu cheguei a vir aqui nessa parte. Fica frio aí. Run. Oh, meu Deus. Deixa eu fugir, cara. Olha o seu level, cuzão. Olha o seu level. Eu já matei você, só que na liga. Stardust. Muito bem. Tranquil. Fica tranquilo aí, cara. Ok. Aqui tem que passar com cuidado. Vira pra lá, minha filha. Boa. E aqui eu sou obrigado a enfrentar, né? Infelizmente é muito bait, cara, essa Pokébola. Eu tenho que ir lá pegar o Cut. Isso é bem triste. Indo aqui. Bora usar mais. Bin ele. Já é HK, né? A maioria dos Pokémons aqui eu vou enfrentar é HK. Mas Roktest também, né? Infelizmente eu não vou poder... Não vou poder usar o Tá-Cru com um golpe de tipo furco porque está chovendo. Hoje chovendo, né? Diminuindo um pouquinho aí o power do bagulho. Bora mandar o Betão e me dar um Dream Paint, mano. Ok. Não lembro se gelo... Golpe de putador em gelo é... É super efetivo, mas eu acho que não. É, super efetivo, cara. Que estranho. Achava que não. Então temos o cara. 2.000 de money. O pessoal aqui de Hoenn é um pouquinho mais rico que o de Kool, né? Tudo pobre. E chegando em Hussborn City. Se a gente prosseguir pra frente do centro Pokémon, a Lore vai estar aqui. E vai ter uma mini cutscene também com o Articuno, pelo que eu me lembre, né? Vamos ver aqui, então. Nossa, o Articuno atravessou o cara, velho. É um fantasma. E eu não sei exatamente onde ele vai estar. Vendo o Turf e tal. É, eu vou ter que provavelmente ir pra lá, né? Mas antes, deixa eu pegar o cutzinho aqui. Deixa eu pegar aqui um Pokémon com cut. O Articuno não lembro qual que é que eu tinha botado. Cut. Era no BDF. É só pra pegar ali logo aí, só. Vamos tirar, sei lá, o Tá Cru. Não, porque ele usa Fly. Vamos tirar você, Tortera. Por que eu vou tirar o Tortera? Porque o Tortera vai tomar mais dano do Articuno. Então, né? Não vale a pena deixá-lo na equipe. Vamos pegar este item aqui, que é uma Hairscale muito bom. Aquele cara, eu não tenho certeza, mas ele tem uma puta cara de que não vai batalhar contra mim, mas eu não vou arriscar aí, não. Vamos usar o cut aqui. TM26. Foi isso mesmo que eu vi? TM26, TM26. Earthquake, cara. No final do jogo. Vai se fuder, ladrão. Na moral. Vamos deixar um cara pistola. Entrega o Earthquake no final do jogo. É, eu tava na esperança desse cara ser o cara que usava Hairscale ou Movie Tutor. Mas, infelizmente, não é. Mano, o jogo deveria ter muito mais jogo pela frente, cara. Porque, cara, entregaram o Earthquake em Rock Helmet no final do jogo. Tipo, itens que eu deveria usar no começo do jogo. Ou Rocky Room. E os Inazos aqui também foram aposentados, né? O do Norman não tava lá. A da Rock Shanna também não tá aqui. A Devon Corpse também foi aposentada pelo jeito, né? Onde tá, basicamente, totalmente destruída, mano. Que triste. Vamos subir por aqui, então. Vamos ver o que a gente encontra. Porra nenhuma, porque aqui também tá tampado. Vamos ver se tem treinadores por aqui. Deixa eu passar por aqui. Deixa eu ver o que tem pra cá. Pra cá tem porra nenhuma cidade mesmo. Então, vamos lá, né? Prossegui lá pra vender o Turf. Eu não sei se eu vou precisar de Rock Climb ou alguma coisa assim. Rock Climb, caralho, pô. Strange. Tô confundindo as termas. Tomara também que eu não tenha muitos treinadores aqui. Tomara que eu não tenha treinadores aqui, né? Já ajuda bastante. Deixa eu ver se tem que vir pra cá. Não me enche o saco, por favor. Não sabe que você é rápido. Você tem que enche o saco dos outros. É, eu vim de Trouche aqui. E ali é só pra voltar. É um quarto caminho. Lailu. Ó, saudade de Rui, hein? Eu já tô ajudando você, hein, Rui. Deixa eu pegar mais essa Pokéball aqui. Que vai ter Premier Ball. Não vai ajudar de merda nenhuma. Se eu pegar o Articum com o Premier Ball, mano... Peguei. É só isso. Não vou prometer nada. Lifestone. Obrigado, Jogo, pela Lifestone no final do jogo, né? Vai ajudar pra caralho. E P.P. Essa merda deveria ser no começo do jogo, mano. Lifestone. Pelo menos a metade do jogo. Vai pegar no final do jogo pra quê? Já não vai precisar pra nada mais. Hust, Turf, Tunnel. Ah, tem Pokéball ali ainda, né? Timer Ball. Essa pode ajudar. Eu ia comprar, mas eu não lembrava onde eu comprava. E também ela é bem mais cara, né? Então... Lusher Ball. Eu gosto dessa Pokéball. Vamos vir pra cá. Aqui vai ter alguma coisa? Vai ter uma T.M. Que é a T.M. 2. Dragon Claw. Ah, vai se lascar, mano. Os caras estão botando as melhores T.M. No final do jogo, cuzão. Poxa, velho. Que sacanagem. Vou botar as na Elite Forra, pelo menos, né? Venator, tal. Chegamos, então. E aqui está a Lory. É, pelo jeito, só vai ter mais o Articuno, cara. Bem triste isso. Deixa eu dar aqui um Save State, né? Kare, kare, kare. Ok. Eu acho que eu li o Save State, mas pra confirmar eu vou ali ver. Beleza. É que eu não confio nas teclas de atalho, né? Eu vou ver mais pra frente se elas estão funcionando ou não. Então, bora tentar capturar aqui o Articuno, cara. Esqueci de clicar no jogo. Me desculpa se bugou aí pra vocês. Mas bora lá, mano. Vamos ver o que a gente consegue. Eu vou usar um Ice Beam. Eu acho que já não mata. Se matar, muito azar. Tá, matou. Aí. Deixa eu ver. Um Pokémon que não vai dar muito dano nele. Não temos esse Pokémon aqui, infelizmente, né? Infelizmente, não está chovendo também. Acrobatic. Matou. Que triste. Tô felizasso. Bora lá, então. Save State ajudando aqui, né? Agora eu usei a tecla de atalho. Bora deixar de dar um ball. Provavelmente dá menos dano. Deu menos dano. Por favor. Deixa no vermelho. Não deixou no vermelho. Que triste. Um Bite. Eu tinha Bite. Não dá tanto dano assim. Nossa, mosquei. Bora lá, então. Floodar o Ultra Balls aqui. E... E... Tchau, tchau. Dessa vez eu acelerei o jogo desde o começo, então não tem muito o que falar, né? Pegamos o Articune, pegamos os Zapdos. Espero que tenha muito o Monters, cara. Eu espero muito, velho, que tenha o Monters. Eu vou botar o nome de Kraken, cara, porque eu tô com preguiça de pensar no nome. Como vocês podem ver, né? Eu pensei em Xuxa, tipo, porra, criativo pra caralho. Pegamos então aqui. Vamos ver que calor tem pra falar pra gente. All me for land your time, so see you at your for sun time. Eu acho que não vai ter, não. Jean Letters, My Strain Beat, I-Code. Beat nem tava direito certo, tipo, não sei lá. É, provavelmente só foi isso, cara. Pra ir pra Malville, está fechado. E, é, só foi dois andares mesmo, não tem nada de mais. Eu esperava muito um Monters. Mas então é isso, né, pessoal? Esse episódio vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo e provavelmente último episódio dessa série. Obviamente, se tiver uma atualização mais pra frente e adicionar mais andares. Ou mais uma parte de Hoenn, eu vou estar refazendo a série. Não refazendo, mas continuando onde eu parei, beleza? Então, até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.